Estrada A de Hesuco Manelima, posto administrativo Lá Clúber, dificulta a movimentação do transporte. Sefe Hesuco Manelima, Antônio Pereira, Hateten. Comunidade Manelima e a produtu agrícola, mas ela transporta no mercado também a condição de Estrada A. Antônio Pereira afirma que a parte apresentou o pedido do Ministério da Obras Público, mas ela é a resposta. O presidente da Obras Público, Antônio Pereira, Antônio Pereira, Antônio Pereira, Antônio Pereira, Antônio Pereira e Antônio Pereira, O presidente Ernesto Soares explica, comunidade preocupa com a condição de Estrada, mas dificulta a ser a atlore produtos do mercado. O presidente Ernesto Soares explica, comunidade preocupa com a condição de Estrada A. O presidente Ernesto Soares, Antônio Pereira, 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 Antônio Pere